No Estação Cultura desta semana, tu vê uma reportagem sobre a exposição Craca pra Que Te Quero Mania, o primeiro trabalho individual de Diego Medina. A mostra está em cartaz no Museu do Trabalho até o dia 12 de abril e nós fomos lá conferir. Tem dicas de música com Paulo Moreira e também comentários de cinema com Jaqueline Chala. Estação Cultura, ao vivo de segunda a sexta, 15 para uma da tarde, ou no site da TVE. Tchau.